Música Música Oh my God Oh my God Oh 4-2, galera! 4-2! 2-4, galera! 6 segundos, galera! 3... 3-4, pensei! 3... 3-6, galera! 3-6, galera! 3-6, galera! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Sexta, galera! Sexta! Sexta, galera! Sexta! Sexta, galera! 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 7, 6, 7, 6 7, 6 DMT 7 6 7, 6 7, 6 7, 6 1 1 1 1 1 1 1 6 9 6 6 9 11 6 11 6 12 12 12 12 6 13 12 12 12 13 13 13 13 6 14 6 14 14 6 6 15 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 16 16 15 16 15 15 16 16 16 musica Gatlez 19 anos 19 anos 19 anos 100 anos 20 anos o o o o o o o Obrigado.